Felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. Meditação sobre a Palavra de Deus na Lei. Salmo 118, 119, parte 15. Eu detesto os corações que são fingidos, mas muito amo, ó Senhor, a vossa lei. Vós sois meu protetor e meu escudo. Vossa palavra é para mim a esperança. Longe de mim, homens perversos, afastai-vos. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Sustentai-me e viverei como dissestes. Não podeis decepcionar minha esperança. Amparai-me, sustentai-me e serei salvo. E sempre exultarei em vossa lei. Desprezais os que abandonam vossas ordens, pois seus planos são engano e ilusão. Rejeitais os pecadores como lixo. Por isso eu amo ainda mais vossa aliança. Perante vós sinto tremer a minha carne, porque temo vosso justo julgamento.